E ae cholas, estou aqui de volta com mais um vídeo daqueles com o flash kart, é kart né? Pelo que eu estou vendo aqui é the best flash kart e eu trago o super everdrive china version Esse aqui não é meu, é de um colega aí, o conversador do futuro, eu chamo ele aqui dele que ele gosta de conversar muito quando vem aqui, que é o Pedro Júnior, é um inscrito aí do canal e tal, conheceu lá pro canal, aí ele adquiriu esse china version aqui já faz quase um ano e vamos aqui falar as recomendações dele né, os prós e os contra e comparar ele com o super ufo né, que é outro flash kart do china também né, bem esse super everdrive é aquela questão né, aquele cartucho que é o custo mais benefício, o custo dele é baixo comparado aos outros né, principalmente ao SD2 que é o top de linha dos pentendo, mas aqui a gente vai comparar mais com o super ufo pro 8 ele, assim, se me perguntar qual é o melhor assim pra comprar, pra jogar entre o super everdrive e o super ufo eu aconselho ele, porque, por simples motivo daqueles, as opções de salve né, as opções de, dos caracteres que aparece todo na tela e o único contra dele que eu tenho é o carregamento que é um pouco lento, o do super ufo é um pouco mais rápido, coisa pouca, não dá nem pra perceber, não é coisa de... Eita, nem vala a pena, mas o preço dele aí no mercado novo tá custando uns 200 e... uns quebrado, 250, 270, por aí... E no Aliexpress, o site onde vende essas coisas, está na base de 200 contos. Bem, ele também usa o sistema de salve dele, de bateria. Ele não tem a bateria de lítio, a redonda. Ele usa o chamado salve sólido. No próprio cartão de memória o salve fica guardado. E não tem limite de slot. Você pode salvar quantos jogos quiser. Diferente do Super UFO, que você tem que salvar um jogo por vez. E lembrando da época que eu tinha o Super UFO, eu me recordo que eu gravava um jogo, passava alguns dias. E às vezes ele se apagava sozinho, mesmo sem ter salvado um novo jogo por cima. E esse é o chip dele. Não sei se eu estou enquadrando bem aí. E essa é a versão 1 desse cartão, desse flash card. A versão 2 tem suporte ao chip especial DSP-1. Que é o chip que o Mario Kart usa e outros jogos aí que eu nem curto. Mas também caso você tenha interesse e tenha conhecimento de soldagem e essas coisas, você pode colocar um chip DSP-1 nele aqui. Que tem um lugar. É mais ou menos aqui, assim ó. Eu já vi os caras nos vídeos aí fazendo isso. Ele tem um lugar aqui de soldar LEDs, USB e essas coisas todas. Vamos aqui para os testes de ROM, né? Para vocês verem o carregamento dele. Pronto, isso aqui é o menu dele. É simples, é igual ao Super V-Drive original também. Letra A volta dos opções. Letra B abre. Aqui é o último jogo carregado, né? Em Start Game você carregou o último jogo. Ele fica aqui salvo durante dias. E uma coisa que tem no Super UFO que era isso também. O jogo que estava carregado, às vezes ele se apagava da memória flash do jogo. Aí você tinha que carregar ele novamente. E esse aqui não. Fica salvo direto. Fica salvo completamente para sempre, por assim dizer. E aqui é para selecionar os games, né? Ele demora um pouco para abrir a pasta, dependendo do tanto de jogos. E se eu me lembre bem também, ele pode botar 200 ROMs por pasta e tal. Mas isso é besteira, né? Aqui as opções. Aqui você coloca se quer retornar para o jogo. No Reset, né? Se quer retornar para o jogo. Ou para o menu. Aqui você deixa no On. Quando você aperta Reset, ele volta para o menu do jogo. E se botar Off, ele reseta o jogo. Volta para o próprio jogo. E aqui é o Auto Salvamento. ROM Sentir que aí você pode configurar a última ROM carregada. Não tem muito o que fazer aqui não, sabe? É bom deixar do jeito que está. Caso você tenha esse flashcard. Toonbox. É para você dar update no flashcard. Mas não é bom dar não. Porque como ele é uma versão China, né? Mas caso você danificar seu cartucho. Então não é recomendável não. Bem, aqui está carregado o jogo Donkey Kong 3. Mas vamos testar a velocidade. Como eu disse, a única coisa que ele peca é a velocidade. Mas isso não é questão de não comprar ele não, sabe? Isso é o de menos. Por exemplo, vamos testar aqui um jogo grande. Os jogos de 32 bits, né? Vamos dizer, 32 bits em memória de jogo. Porque em memória, o tamanho de ROM, ele varia de 512kbytes a 4 mega. Por exemplo, o Donkey Kong, o Donkey Kong é 4 megabytes. O tamanho da ROM, sabe? No caso, esses jogos aqui são 32 bits da memória de cartucho. Como a trilogia Donkey Kong, Kill Stink. Esses jogos que tem gráficos 3D renderizados. Eles demoram mais. Vamos carregar o Donkey Kong 2 para vocês verem. Primeiro ele apaga o último jogo carregado na memória. E depois que começa a carregar, né? Gravar para a memória. Do cartão de memória para o cartucho. Bem, como eu disse, esse jogo é grande. É um dos jogos grandes de 32 bits. A ROM tem 4 megabytes. Aí ele vai demorar aí, ó. Ele tanto demora um pouco para apagar da memória, como para carregar. Eu não sei quantos segundos leva, mas acredito que leva mais de um minuto. Um minuto e poucos segundos. Para esses jogos que são de 32 bits. Como eu já dei o exemplo da trilogia Donkey Kong, Kill Stink. Super Metroid também. Super Metroid não tem 32 bits, mas ele é meio grandinho também. Como podem ver, esse é o carregamento. Depois de o jogo ter carregado, ele fica salvo na memória. Para quando você for jogar de novo, é só dar start. Game não precisa mais carregar a ROM. E a questão do salvo é aquela. Ele salva cada jogo separadamente. Ele não vai salvar por cima, como o Super UFO Pro 8. Pronto. O jogo carregado, eu acho que demorou mais de um minuto. Depois eu faço a contagem certa. E vai estar aí no monitor. Na legenda. É isso, né? Assim, comparado ao Super UFO Pro 8. O único contra para ele. É o carregamento dos jogos. Mas. Isso é o de menos. Levando em conta o preço. Porque um UFO por aí. O que o torna caro mesmo. É aquele suporte para você gravar os jogos em cima. Tipo, você tem um cartucho original. Você põe ele em cima do Super UFO. E grava em forma de ROM. Para o flashcard. O Super UFO Pro 8. Está entendendo? E aquela questão de usar chip especial. No Super UFO. Eu, quando tinha ele aqui, testei. E. Não funcionou não. Eu também tenho um vídeo aí. Do Super UFO Pro 8. Vocês podem conferir aí. Que eu vou deixar no final. No cartão aí. Para vocês verem as diferenças. Prós e contras. Eu não tinha feito esse aqui. Daí resolvi fazer, sabe? Então, vamos resetar. E vamos voltar para o... Para um jogo menorzinho. Os menores jogos. Eu acho que é de 256k. Ou 150k por aí. Eu acho, né? Vamos ver. ROMs normal. ROMs hacks. ROMs Leia. Leia é a mulher do Pedro. Porque ela gosta de jogar um jogo outro. Está vendo? Todos os Donkey Kong tem 4 megabytes. Megabytes. Bytes é diferente de bits. Não. Quer dizer. 1024 bits é igual a 1 byte. Vocês fazem a conta aí. Pronto. 512k. Jogo pequeno. Patete Max. Tem jogos menores, sabe? Esse já é mais rápido. Está vendo? Outro jogo de 32 bits. E que a ROM é 4 megabytes também. Que vai demorar. É aquele Super Street Fighter 2. Demora um pouco. Mas, ó. As ROMs com menos de 1 megabyte. Em tamanho. Carrega rápido. Você vai jogar tranquilo. É como se você tivesse o cartucho. Original. Não tem diferença nenhuma. Agora eu vou dar pausa aqui. Vou retirar o game. E vou para as considerações finais. Bem. É isso aí. Isso são alguns testes básicos. E não tem muita dificuldade em entender como funciona esse flashcard aí. Comparando ao Super Wolf e tal. Os prós e os contras dele. E se perguntar. Se vir me perguntar aí. Já tem a resposta em qual cartão comprar sim. Se você não quer gastar muito dinheiro. Não quer dar 700, 800 no SD210. Um Super Everdrive versão China. Está custando menos de 300. Para você que gosta de jogar, né. E sobre os chips especiais. Ele não pega nenhum. Não pega. Você vai. Não vai jogar. Mas isso aí. Isso aí só o que. Diminui um em 5. 6% da biblioteca total do Super Nintendo. Você vai ter mais de 90% disponível aí. Da biblioteca do Super. Para jogar tranquilamente. Sem ter problema. Na questão dos salvos de perder, né. E o que mais a gente pode falar sobre ele. Os chips, né. Os chips especiais. Se quiser jogar um Mega Man X 2, 3. Um Mario RPG. Um Yoshi Asani, né. Você vai ter que comprar o próprio cartucho. Um Doom. Um Star Fox. Jogos com Super FX. O SA1. O DSP1. Falando no DSP1. É o chip especial do Mario Kart. Você pode fazer aquilo. Arrumar um chip DSP1. E soldar nele. Mas tem que ter conhecimento de soldar, né. E dá certo. Vocês podem ver vídeos aí no YouTube que tem. Eu tinha visto isso faz tempo. Mas tinha esquecido. Se tem ainda alguma dúvida. Deixa aí nos comentários. Sobre esse flashcard. E se você não quer gastar pequena fortuna no SD210. Ou 400, 500 pila no Super UFO. Eu recomendo muito o Super V-Drive China Edition. Porque praticamente ele ganha do Super UFO. O Super UFO só se torna mais caro. Pelo simples motivo de ter o encaixe em cima, né. Que eu falei anteriormente aí no vídeo. Aquele slot em cima para você salvar. Para gravar ou fazer um dupe também. Como chama, né. Um dupe de um cartucho. Mas com a internet hoje em dia. E as rons aí todas disponíveis à torta e à direita. Aquilo se torna praticamente sem uso. Indispensável, né. Eu vou deixando aí nos cartões o vídeo do Super UFO. E do SD210 que eu vendi recentemente. Mas eu faço uns vídeos com as recomendações finais, né. Deles dois. E vocês assistem aí caso tenham interesse para tirar dúvidas aí. Mas o custo-benefício, barato. E muito bem jogável para quem quer jogar Super NES. É esse aí. O Super V-Drive versão China. Valeu? Estamos aí. E tchau. E tchau.